Bom, e agora aqui no Brasil em Dia nós vamos falar de esporte. A Caixa anunciou hoje em São Paulo o patrocínio ao Novo Basquete Brasil, que é a principal liga nacional de basquete do país. E outro esporte que vai receber apoio do banco é o atletismo, além da renovação dos contratos de patrocínio com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Maior banco brasileiro e com mais de 150 milhões de clientes, a Caixa devolve para a sociedade uma parte da arrecadação das loterias na forma de investimentos no esporte e em projetos sociais. A presidente da Caixa falou sobre a importância do papel do banco no cenário desportivo. Nós temos no Brasil o maior investimento no Comitê Paralímpico do mundo. A Caixa é a maior financiadora desse tipo de modalidade de esportes no mundo. E isso é o compromisso com o desenvolvimento, isso é o compromisso com a inclusão, isso é o compromisso com o esporte, isso é compromisso com gerar uma vida melhor para as pessoas, gerar esperança para as crianças, gerar esperança para os jovens, gerar o que eu acho que é fundamental, principalmente para a juventude, que é a perspectiva. Uma das novidades é o retorno da parceria com a Liga Nacional de Basquete, que existiu entre 2016 e 2019. A retomada prevê o investimento de 9,3 milhões de reais entre outubro deste ano e setembro do ano que vem. Para a Liga Nacional de Basquete, hoje é um dia de festa. A retomada da parceria com a Caixa Econômica Federal é motivo de muita alegria para nós. A Caixa e outros grandes parceiros foram fundamentais para que a Liga Nacional de Basquete colocasse em prática projetos que tornaram o basquete brasileiro mais forte e mais atraente. Em 2023, a parceria entre Loterias Caixa e Comitê Paralímpico Brasileiro completa 20 anos. E durante o evento nesta tarde aqui em São Paulo, além da confirmação de mais um ano dessa parceria com a injeção de 35 milhões de reais no esporte adaptado, foi inaugurada também essa exposição, que marca e mostra alguns dos vários pontos altos destas duas décadas de união. O atletismo é outra modalidade que receberá apoio. No 22º ano de parceria, serão 24 milhões de reais a serem investidos até fevereiro de 2025. Uma parceria que possibilita, exemplo, trabalhar hoje 60 centros de treinamento e atletismo. E não existe uma ferramenta de transformação melhor que o esporte.